e não fala galera beleza que fala coisa na área a gente tem quebrar mais um vídeo vídeo não vai e as últimas lives de um pouco errado mas a gente vai jogar modo batalha no ps3 e me desculpe se resolução estiver péssima é porque eu tentei ajudar mas não deu a câmera ficou horrível eu deixei o reset cair tipo de boa a gente vai jogar muito batalha aqui de boa galera é para aqui ae pronto acho que assim já tá bom sem querer querendo clique em jogar vamos voltar aqui né vamos usar esse vídeo cara quero agradecer os 34 inscritos aqui do canal eu agradeço muito a eles e por eles terem é isso né é eu tô passando usando aqui é o que é normal os três mata grande só gosto de é grande e tem os muito poder então tá vamos criar aqui e lá o calor Tô comendo iogurte É mapa que não carrega nunca Deu eu? Acho melhor a gente entrar aqui No mapa de algum amigo Porque ele tá dando erro É desse seu like na live, galera Né? Tem que deixar o likezinho aqui Né? Tem que deixar o like sempre Como tem aí, pode comentar À vontade Conectei aqui Vou falar que eu tô fazendo live e tal É o seguinte É o seguinte Eu estou fazendo live Para o meu canal Estou fazendo live aqui para o meu canalzinho, entendeu? Aí eu vou continuar Mas só que eu vou estar sem headsets Então Pode falar qualquer bosta Mas eu não tô nele Deixa eu aumentar o voo na minha Que dá pra ver Esperar essa rodada passar Esperar essa rodada passar Esperar aqui Vou entrar e tal Eu sou da maníaco Calma aí galera Que eu já volto Cinco vidas Caraca Pronto Pronto Galera Volto Bora lá Bora lá. Ei, minha internet está lagada. Ai, ai. Continua aqui. Respira, peão. Pronto. Vou pegar aqui o baluzito. O diamante. Eu estou aqui relaxando de boa porque já que tem cinco vidas e tal, né? Opa. Ele nunca vai matar aqui, não. Onde vai ser? Onde vai ser? Wow! Vamos lá E Fé aqui Eita, poxa, galera Não Muito azar O cara tá com qualquer coisa ali Eu tô pensando Vou pegar a espadinha de gima aqui De boa Tá um lag danado aqui Vamos continuar aqui Talvez não toda hora se a câmera tá gravando Ó, tô quase full iron já Nossa Só o outro capacete Quem soube o que ele disse aí Deixa nos comentários Bosta nenhuma Deixa eu deixar aqui Ai, pronto Não Não, porque eu tirei meu águo Eu joguei a porcaria Tô ficando confuso Pronto Gardei tudo Um fudima praticamente aqui na galera Quase que eu caí Tamo fudima aqui na galera Quase que eu caí Quase que eu caí Quase que eu caí Agora também Fudima Zinha, né galera Deixa eu pegar aqui Aqui Peguei Um fudima aqui De boa Não tem problema nenhum É sempre melhor Uma proteção Bem de leve Essa proteção Muito fácil Adivinha Nossa Adivinha Eu não quero O problema vai ser Comida Nossa Trinta segundos Nossa Eu sou muito ruim Tá bom Acabou o tempo E o Yuri ganhou Eu vou falar pra ele No canal Porque senão Ele tá perguntando Eu escutei Eu não sei se vocês Escutaram Mas eu vou falar aqui O que você tava Perguntando, Yuri? O que você tava Perguntando, Yuri? Players A Pode ver Escutar lá Players A Tá, 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 tá Só o nome Só o nome Vou tirar o headset De novo Ai, ai, ai Galera Apareceu Acho Na frente Agora É Vou voltar Aqui No Vamos gravar Vai pro trabalho Ali Não, cara Né? Bora continuar Então Aí 9, 8 Ih, travou 6, 5 Nossa Duas espadas De diamante Velho Da moral Já vou matar Aqui, né Galera Basta Todos os vídeos Estrolei Muito bom Basta Demoral Bele, o cara Pronto, mata, mata... Matei, pronto. Vai, 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 mata, mata, mata. Matei. Corre, galera. Corre, 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 corre galera. Eu vi se ele não foi atrás da gente. Corre. Nossa, caralho de gado não. Eu to percebendo isso aqui. Esperar ele abrir o baú. Mano, minha internet tá boa, viu galera? Se a live estiver travadona, pelo visto, tá pra caramba. Matei dois já. Não tem problema nenhum. Bom, deu um erro enorme agora. Aqui, vou entrar num canal muito legal chamado do Gamer PVP. O canal dele é bem legal. Eu recomendo vocês se inscreverem nele. Vou entrar aqui na live, né? Como falando que eu tô com live stream. Não, né? Não, né? Ai, 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 vou colocar o reset mais uma vez. Ah, é, tem logo pessoal. Alguma pessoa assistindo pelo menos. É, deixa eu falar aqui. Ô, gente, gente. Cadu? 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 Vamos ver se ele me escuta, né? Tô fazendo live. É... Uma live. Tô fazendo... Cadu? Cadu? Desarmado? É, porque eu vou ver se ele não quer falar não, né? Deixa eu ver. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadu? 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 Ah, tá bom. Tô nem aqui mesmo. Alguém mandou algum comentário e tal? Não vi. Ai, ai. Tirei aqui. Deixa eu ver se a relação da luz atrapalha. Não atrapalha, não? o louco o morto venceu pela primeira vez pegar o baú né ah não, eu peguei a maldição nem a espada para pegar o pego o PVP é um arte que já dominaram e aprimoraram tá bom, vou continuar acho que ninguém nunca vê esse baú aqui é, mas esse baú para me ajudar não vem com bosta nenhuma, né quase morri regenera a vida porque a vida não está regenerando, gente quem botou para essa bosta não regenerar agora eu vou falar com a voz do Google quem botou essa bosta para não regenerar eu não sei, 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 sei de nada tá bom, eu nunca rei um parco tão feio, velho de dois blocos ali, mano ae, consegui coisa essa picareta tem que andar com ela cadu? 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 estou não passando por aqui porque a minha vida não regenerou até agora, né vou pegar essa picareta aqui nossa, o arco meu maior é ótimo maior é bom aqui infelizmente eu não posso pegar esses itens aqui vou ver se acho mais poção de cura, né por causa que ah, eu vou ter que comer a moça então ae, vai regenerar aqui, mas quase caí no bloco ali como é que ele não morre? meu pai amado do céu tá bom ô galera, infelizmente a live vai ficar com pouco tempo se ela acabar do nada, não me culpe, tá é por causa que é eu botei pra é é é que eu tô fazendo o teste do aplicativo que eu tô usando pra live aí ficou assim o celular também tá descarregando se acabar do nada vocês me falam aí vocês me falam aí que vai tá descarregado tudo mas é a vida, né eu esqueço de botar pra carregar o que acontece só se acabar do nada o que acontece aqui não uma aqui pra todo mundo será que vai ter que ser ganhada na sorte vou procurar aquele carinha que tá no meio ali, mano pronto, peguei aqui pula pula vai, toma aqui não rapaz rapaz volte aqui aí, ganhei aí, galera ganhei essa de boas ô, passa direto aí foi, meu filho 10 segundos vai corre, gente 5 4 3 2 1 cirocas foi eu que venci quem venceu não entendi essa, hein sério, foi quem que venceu não entendi ainda e a tela fica bugada e eu também mas tá bom, galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado então comentário aqui mas eu não vou poder ver né a da